Olá, amigos da Escola Municipal Dr. Rui Nazaré. Tudo bem com vocês? O professor Sérgio está precisando da ajuda de todos para resolver um problema envolvendo divisão. A situação é a seguinte. Imagine que fôssemos fazer um campeonato de pipas e que, após as inscrições, 205 crianças decidiram participar. Para deixar a disputa mais empolgante, decidimos fazer ela durar 5 dias. Distribuindo os participantes igualmente ao longo desse período. A dúvida é, quantas crianças vão competir em cada dia? Para resolver essa divisão das 205 crianças nos 5 dias, podemos pensar em fazer desenhos. Vou fazer 5 grandes retângulos e cada um representará um dia. Depois, eu vou imaginar que cada criança é uma bolinha e vou começar a distribuir uma a uma. Por fim, é só contar a quantidade de bolinhas em cada retângulo. Assim, dá para saber quantas crianças competirão em cada dia. Como esse processo de desenhar bolinhas é bastante demorado, eu vou mostrar como o desenho ficou no final. Mas você pode tentar com mais calma aí na sua casa. Pronto! Serão 41 crianças competindo em cada dia. Agora, vamos fazer essa distribuição, mas sem usar desenhos. Você pode usar o método da chave para fazer essa divisão. É assim. Você desenha uma espécie de letra L com a base um pouco mais esticada. Do lado esquerdo, você coloca a quantidade de coisas a serem divididas. No nosso caso, são as 205 crianças. Esse será o nosso dividendo. Dentro da chave, você coloca o número pelo qual você quer dividir essa quantidade, que neste exemplo é a quantidade de dias, ou seja, 5. Esse é o nosso divisor. Depois, você começa a dividir o número da esquerda para a direita. Você deve tentar dividir o primeiro número do dividendo, mas isso só será possível se ele for maior ou igual ao divisor. Como 2 é menor do que 5, não podemos começar a divisão com ele. Sempre que isso acontecer, você deve começar a divisão com dois números. Neste caso, é o 20. Agora, é só lembrar da tabuada do 5. Qual número que vezes 5 dá 20 ou chega próximo, mas sem ser maior do que 20? É o 4, que deve ser escrito embaixo do divisor. 5 vezes 4 é igual a 20. Vamos fazer uma continha de menos antes de prosseguir, e o resultado de 20 menos 20 será zero. Agora, nós vamos continuar a divisão, pois o dividendo ainda conta com o número 5. Para isso, abaixe este número até o resultado da conta de menos e repita a pergunta. Na tabuada do 5, qual o número vezes 5? É igual a 5 ou chega próximo, mas sem ultrapassá-lo? É o número 1, que também será escrito embaixo do divisor. 5 vezes 1 é igual a 5. E 5 menos 5 é igual a zero. Pronto! Não há mais crianças para serem distribuídas, e o resultado que obtivemos foi o mesmo daquele de quando fizemos os desenhos. Mas, sem dúvida, o método da chave é bem mais prático, pois nos ajuda a ganhar tempo. Será que você entendeu? Vamos fazer outro exemplo. Imagine agora que as 205 crianças assistirão a uma partida de futebol. Elas serão distribuídas em duas arquibancadas. Podemos pensar em fazer dois retângulos para representar cada arquibancada e começar a desenhar igual da outra vez. Porém, eu não vou fazer isso. Quero ganhar tempo e deixar as coisas mais fáceis utilizando o método da chave. Do lado esquerdo, no espaço do dividendo, eu vou escrever o número 205. Dentro da chave, no divisor, vou colocar a quantidade de arquibancadas, que neste caso, são duas. Agora, é só começar da esquerda para a direita. Como 2 não é menor do que o número do divisor, podemos começar por ele. Qual o número na tabuada do 2, que vezes 2, é igual a 2? Exato! É 1, que será colocado embaixo do divisor. 2 vezes 1 é igual a 2. E 2 menos 2 é igual a 0. Vamos dividir o próximo número, que neste caso, é o 0. Existe algum número na tabuada do 2, que vezes 2 é igual a 0? Assim, o próprio 0, que será colocado embaixo do divisor. 2 vezes 0 é igual a 0. E 0 menos 0 é igual a 0. Por fim, vamos terminar essa divisão com o número 5. Na tabuada do 2, existe algum número que vezes 2 dá 5? Não, professor. Pois 5 é um número ímpar, e a tabuada do 2 só tem números pares. Ok, turma. Mas então, qual é o número que vezes 2 mais se aproxima do 5? Sem ultrapassá-lo. É o 4, que obtemos fazendo 2 vezes 2. Vamos lá. 2 vezes 2 é igual a 4. E 5 menos 4 é igual a 1. Puxa, olha só que divisão diferente essa que acabamos de fazer. Cada arquibancada ficará com 100 e 2 crianças, mas não podemos esquecer que nessa continha está sobrando uma criança. E é bom você ficar atento, porque isso se repetirá em muitas outras divisões. O resto é uma parte importante da conta, e não podemos ignorá-lo. Aliás, quando você for fazer divisão, é fundamental dar o resultado da continha e citar se houve ou não o resto. Logo mais, vamos postar vídeos falando sobre divisões com dois números no divisor. E vamos também ensinar o método da prova real, para você verificar se o resultado da sua continha está correto. Até lá, treine bastante a divisão com um algarismo no divisor. Um grande abraço e até a próxima!